Letra K, sobre a divindade de Jesus Cristo, ele é eterno, tá bom? Miquéias, capítulo 5, versículo 2, diz E tu, Belém e Efrat, aposto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor e Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha, está dizendo claramente que ele é eterno, ok? E João 8, 56 também, né? Abraão, vosso pai, resultou por ver o meu dia, viu e amegrou-se, disse de Jesus, em verdade, em verdade, que antes que Abraão existisse, eu sou. Letra I, ele é imutável, né? Exatamente como é falado sobre Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eterno. Número 2.2, outros testemunhos bíblicos da divindade de Jesus Cristo. Em Cristo aos Hebreus, os chamam de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, 8, 9 e 13. Por que a qual dos anjos disse jamais, Tu és teu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele lhe será teu filho? Mas do filho diz, ó Deus, vocês estão chamando o filho de Deus, ok? O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, centro de equidade é o centro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio de alegria, mais do que a teus companheiros. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te a minha destra, até que com os teus irmãos, por escadernos de teus pés. Então, é um texto que, olhando assim, não deveria gerar nenhuma dúvida em ninguém sobre a divindade de Jesus Cristo. Certo? João claramente chama Jesus Cristo de Deus. João capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele diz que o verbo era Deus. Jesus Cristo é o verbo, o logos, em grego, e também entendido que ele era Deus. E que todas as coisas foram feitas por ele. Então, ele tem que ser um Deus eterno, porque se ele fosse uma criatura, algo pelo menos não seria feito por ele, que era ele mesmo. Então, claramente, esse texto está dizendo que ele é o Deus eterno. O salmista o chama de Deus. Em Lucas 20, versículo 41 a 44, diz o seguinte, e ele lhes diz, como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabeu de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Está bom? Então, nós temos o testemunho claro de que Jesus Cristo é Deus eterno. Ele tem a autoridade atribuída a Iavé. O Salmo 107, 29, diz, Então, clamo ao Senhor, lembrando que a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, significa que está escrito Iavé na verdade. Então, clamo ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Fez cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. No Novo Testamento, Jesus faz cessar a tormenta, o vento forte, e também acalma o mar. Jesus Cristo é homem, mas ele também é Deus, ele é Iavé. Um nome que é dado para o Deus eterno no Antigo Testamento, todos os seus atributos, também é o Novo Testamento, coloco para Jesus Cristo. 2.3 Interpretações históricas da divindade de Jesus Cristo. Número 1, 2, 3, 1, o hebiomismo. Uma crença defendida pelos hebiomitas, uma seita que misturava judaísmo com cristianismo. Eles ensinavam que Cristo possuía Jesus no momento do batismo, e afastou-se dele próximo da sua morte. Ou seja, Jesus era um homem que aí veio uma parte divina, Deus chegou, possuiu ele, depois saiu dele na hora da morte, deixou de morrer sozinho. Eles rejeitavam também o nascimento virginal de Jesus Cristo e a sua pré-existência. Então, esse grupo, eles defendiam que Jesus Cristo era um homem comum que Deus possuía por um tempo depois. Fez o que ele tinha que fazer, ensinar o que ele tinha que ensinar e depois abandonou. Elezinha. Obrigado.